É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vai, 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 vai O DJ Bilito se solta, puto, o clima tá propício pra você sentar Ele tá galudo, vai te tacar tudo, ele tá sem pena, vai te empurrar Fica de quatro no canto do estúdio, toma puta, puta, puta Fica de quatro no canto do estúdio, toma, 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 puta Fica de quatro no canto do estúdio, toma, puta, puta, puta Fica de quatro, fica de quatro no canto do estúdio, toma, puta, puta Fica de quatro no canto do estúdio, toma, puta, puta Esse é o DJ Bilito que vai botar na checa Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma aqui, toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Esse é o DJ Billy que vai botar na tcheca Toma na xereca, na xereca vai tomar DJ Billy, Samandela, Samandela, Samandela O DJ Billy tu se solta pro teu clima, tá propício pra você sentar Ele tá galudo, vai te tacar tudo, ele tá sem pena, vai te empurrar Fica de 4 no canto do estúdio, toma, 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 toma Fica de 4 no canto do estúdio, toma, 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 toma Esse é o DJ Billy que vai botar na tcheca Toma aqui, toma, 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 tá Toma na xereca, toma, 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 toma Toma na xereca, na xereca vai tomar Esse é o DJ Billy que vai botar na tcheca Toma na xereca, na xereca vai tomar